Faça essa oração comigo, vamos juntos declarar que Ele pode, que Ele é, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso Que nós dependemos totalmente de Ti, Senhor Do Teu amor, da Tua misericórdia Fica conosco, meu Pai Deus, mais uma vez segurei minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui